O povo todo, que a única coisa que segura o casal é Jesus e a fidelidade Filho não segura marido, porque se segurasse a família não estava sozinha Mais um vídeo dessa vez a parte 2 do curso de casamento Pra quem tava torcendo e esperando, ansiosa pra segunda parte, já chegou Então meus amores, lembrar vocês Os homens, só porque tem um cacho de coco, né, as mulheres acham que ela tem que ser submissa a eles Pra começar, já começa assim o vídeo Quer que a mulher seja submissa a ele, por que será? Tem que servir o café na mão, tem que servir a toalha, pegar o sabonete E muitas vezes a gente chega de casas por aí, que o homem tá lá no banheiro tomando banho Gritando, eu quero um short de bolinha Eu já presenciei isso, viu gente? Eu quero um short de bolinha, de bolinha branca A mulher chegou e falou assim, eu não tenho short de bolinha branca aqui em casa Tem sim, vai buscar pra mim, eu quero um short de bolinha branca Aí a coitada foi lá, procurou, nunca surgiu, nunca existiu, nunca teve short de bolinha branca O certo é ela pegar, sabe o que? Pegar um cacetete bem bom, fazer assim na cabeça dele Toque uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas Sossega, cara Que ninguém tem pregado sua, não Não faça isso, meninas em casa A não ser que seu marido te perde um short que nunca existiu Então, as mulheres têm que aprender a se valorizar, gente Meu Deus, eu não sei que os homens têm Que quando chegam, as mulheres fazem tudo o que elas querem As mulheres pegam toalha na mão Os homens não estão casando por causa de uma companheira A gente tá casando por causa de uma empregada Muitas mulheres, as mensagens já começaram A fama é dura, hein? As mulheres têm que se valorizar Tem homem que casa pra arrumar uma empregada Pra fazer tudo pra eles Roupa bem passada Toalha no banheiro Sabonete no banheiro Sem lembrar que a mulher trabalha também E que dia que vai ter o dia das mulheres? Chegar em casa Toalha no banheiro Sabonete na mão E a janta pronta? Gisele Pereira perguntou Sueli, o que segura um casamento? Responde aí Muito sexo Beleza Não é um cacho de coco bem grande Mas o que segura o casamento? Não tem nada a ver a história do cacho de coco Tem mulher que gosta do cacho de coco Acho que vive só por causa disso O que segura o casamento, meus amores? É os dois se amar Compartilhar a vida E ser bem pensante Pensar na vida Pensar Se ele parar o casamento ali E começar um outro casamento A mesma luta que ele tá passando Ele vai passar lá na frente E vai separar de novo Então esses casamentos Que não segue pra frente Que acaba cedo Igual Chegou a fase de um ano Ou dois Ah, começou a passar luta Dificuldade Separa Uma outra mulher Começou a passar dificuldade Separa Uma outra mulher Começou a passar dificuldade Separa Esse aí É gente que não tem raiz Que não fez a raiz Bem firme Sabe? Não aprofundou a raiz A raiz tá sobre a areia E filhos? Os filhos não segura casamento Também Porque se segurasse Não tinha uma mulher Com cinco filhos pequenos E um na barriga Foi-se embora o homem Uma mulher linda Maravilhosa Que tá sem filho E falou assim Ó Larga a minha cruz Aqui pendurada Porque tá pesado demais Vai passar um tempo A mulher vai criar os filhos Aqueles filhos Vai ser criado Né? Vai passar um tempo Os filhos vai chegar A idade de seis, sete anos A mulher vai ter tempo Vai ficar linda Vai ficar maravilhosa É uma fase Para aqui fora Meus amores Então meus amores A vida As coisas Vêm de fase Tem a fase, né? É igual uma criança Uma mocinha Uma criança Que tá na pré-adolescência Fica feinho Com os dentão grande Desajeitado Mas depois fica lindo E maravilhoso Então é fase do casamento Também Porque tem a fase Que a mulher Não tem tempo Para se cuidar Não tem tempo Para ela Mas vai ter a fase Que ela vai ter muito tempo Para ela Vai conseguir criar as crianças Vai conseguir passar as lutas Vai conseguir Involuir no trabalho Vai conseguir passar na faculdade As coisas vão mudar E quando as coisas mudam Se o homem Ficar firme Até o final Ele vai ver Não só o sofrimento Mas vai ver a glória Também Junto com essa esposa Tem um casal Que vive Né? Vivem É assim, gente? Fala 45 anos 50 anos de casada É porque Passou todas as fases Passou a fase De sofrimento A fase de luta Precisão a fase De toda a fase Passou Hoje Hoje eles vivem A fase boa Agora ela está Para cuidar Para cuidar Então ele acaba Impressionado Correntá-lo Está preso Preso na beira A vida do dia a dia Do dia a dia Os dois lutar junto Tudo que for fazer Vai erguer um peso Vamos erguer um balde Aqui Ó Vamos pegar junto Erguer junto Os dois Está pesado? Para os dois Não está pesado Para os dois Esse aqui pesa metade Metade de cada lado Então isso É que segura o marido É os dois Trabalhar junto Unido Se os dois Trabalhar Unido Um ganha Um ganha mil reais Outro ganha mil Dois mil Faz compra com mil Paga as contas Mil guarda Quando chegar Dois anos Três anos Você compra um carro novo Meu amor Por quê? Dois é melhor que um E a felicidade Vem em dobro Mas se você For unida Com a tua esposa E você com o seu esposo Vou fazer uma comparação Para vocês hoje Eu fiz essa banheira aqui Ela está no sol Cheia de água aqui Que eu vou tomar um banho Nela depois Ó Na hora que eu levantei Essa banheira Essa banheira estava virada Porque eu passei a tinta nela E arrumei embaixo Que estava meio manca ela Aí passei cimento Ficava retinho Por baixo E pintei ela Na hora de tirar Eu disse para o Dirceu Segura Dirceu Segura que eu peguei o contrário A minha mão vai torcer Vai doer a minha coluna Segura Era para ele segurar Até eu me apoiar melhor Né Então a piscina quase rachou Quer dizer Dois é melhor que um Unido trabalha bem Agora se vocês Duas pessoas pegam aquela piscina De mau jeito Sem amor Com certeza Ou vai machucar a coluna Ou vai rachar ela Então tem que lembrar Que quando a gente For fazer alguma coisa Fazer tudo com amor Quando você rumo a uma esposa Você tem que considerar ela Como se fosse carne Da tua carne Né É claro Que eu vou lembrar A você Se o casal Se respeita Merece tudo Que eu estou falando O casal Que se respeita Que se não Se respeitarem É como se fosse Alguém Que tivesse Do lado de fora Do portão E o meu portão Fechado O casal Que não se respeita É a mesma coisa De cachorro louco Do lado de fora Qualquer hora Acontece uma derrota Então Se o casal Se respeita Merece toda essa honra Que eu quero dizer Né É uma carne só E os dois Podem ser felizes Pode melhorar de vida E o casal feliz Lutando junto Pode ser milionário Nessa terra ainda Se eles lutarem juntos Os dois Ombro a ombro E com sinceridade Respeitando a tua esposa O esposo Respeitando a sua esposa E a esposa Respeitando o teu esposo Porque não adianta nada Às vezes O homem trabalha Dá um duro danado Sofrendo Não tem tempo Nem de se cuidar Lutando pela casa E a esposa Se arruma E vai Namorar Gente Tá errado isso aí também Né E tanto o esposo Mesma coisa Tá errado isso aí Quando ficar doente Que joelhar na cama Na beira da cama Cramar a Deus Com a doença Incurável Vai cramar a Deus Né Vai cramar a Deus Desesperado Vai chamar por Deus E o que que vai falar Pra Deus Nessa hora O que que a pessoa Vai dizer pra Deus Hum O que que a pessoa Vai dizer pra Deus Se quando ele tá com saúde Ele quer desfrutar Extravagar Sair Fazer o que quer Como que faz Gente Vamos dar valor Na nossa saúde E na nossa vida Vamos respeitar O nosso companheiro Que tá do nosso lado Que tá trabalhando Pra trazer o sustento Pra nossa casa E o esposo Vamos respeitar A esposa Que tá trabalhando Lutando Quem sabe Cuidando da casa E das filhas O casal Os dois Têm que se respeitar Eu sempre falo A gente fazer o que é errado Vai cair em cima da gente Qualquer hora Porque se você constrói Uma casa Uma casa mal feita Na areia Uma hora Ela vai desabar Em cima das pessoas De você mesmo Então Vamos construir Vamos construir nós O amor de Deus Aprofundado na rocha Pra que não venha Cair Mas que sim Venha Permanecer Aí uma menina Fez um comentário lá No meu canal Um comentário Falando assim Falando Mulher louca Você quer Com o Dirceu Seu empregado Seu não Não gente Não é empregado Não É trabalhar Ombro a ombro Porque se eu tô Namorando Com o rapaz Eu quero ver Se ele vai dar Um bom marido Quem sabe Eu tô falando Que ele fazer uma coisa Que já tá feita Só pra ver Se ele faz É testando Pra ver se vai dar Um bom marido Pra ver se vai dar Um bom marido Ou se vai ficar Deitado no sofá Querendo que eu faça tudo E eu não vou aguentar Muito tempo E vou cair fora Vocês dizem pra mim assim Mas Sueli Você vem falando muito Sobre a fidelidade Sobre o respeito Esse é muito importante Na vida de um casal O respeito A fidelidade A consideração Porque quando um dia Se um dos dois Ficar doente Vai joelhar na cama Falar Senhor Abençoa minha esposa O esposo vai falar Abençoa minha esposa E a esposa Falar Abençoa o meu esposo E quando tem Muitas misturas Qual que é o esposo? Que às vezes Tem homem que mora Em duas casas Tem duas mulheres Fica complicado Até pra falar com Deus Quem anda com coisa errada Gente Fica desconfiado Fica sem crédito Até pra orar Por isso é necessário Que você seja justo Fiel Porque se você tem Fidelidade com a tua esposa Você tem Fidelidade com o teu esposo Você tem Fidelidade com Jesus Que tá vendo Toda a sua vida Você diz assim Ai, mas a minha vida Tá uma bagunça Eu tô sofrendo muito Igual casos por aí A mulher começou A sair de casa Se arrumar E sair de casa Começou Como se diz Sortar a franga Será que é agora Que ele descobriu Que ela tá sortando A franga Quem sabe Não sortou sempre A franga Agora que ele tá vendo isso É Gente O que não é pra ser Vem tribulação E luta direto Se não tiver Fidelidade Amor Respeito Não vai dar certo Nunca respeitou Ai demorou Passou uns anos Uns 20 anos Que a pessoa foi descobrir Né Porque tava com os olhos tampados Os olhos tampados Os dois Não enxergavam Porque não queria Ai quando estoura De vez Que fala assim Né Vou soltar o pau Da barraca Porque já tô cansada A mulher diz Porque já tô cansada De pôr a chifre Nesse corno E ele não enxerga É Coisa que a gente já sabia Há muito tempo Que já ia acontecer Se filho segurasse marido Não tava com tantas famílias Desestruturadas Né Eu conheço Todos os homens sorteiros Aí Que tem 3, 4 filhos E mulher diferente Olha Tem uns caras aí Que tem filho Com a Maria Outra com a Josebel Outra com a Berdana Bertana e Cicrana Se fosse somada Bem uns 50 Se fosse viver Vivaria com 50 mulheres Mas um homem Não consegue dar conta De uma Por isso que ele não consegue Firmar nem com uma só Meus amores Aqui é a Sueli Luz que brilha Que tá dando Curso de casamento Tô dando curso de casamento Vou entrevistar A professora Jane de Oliveira Que vai falar alguma coisa Sobre isso Ela é uma menina solteira Graças a Deus Nunca teve esposo E namorada ela já teve Mas esposo não Ela não foi casada Mas ela tem uma experiência Muito grande Porque ela é professora Ela lida com muitas crianças Na escola Então eu vou perguntar pra ela Uma opinião sobre isso aí Não vou falar mãe Poxa Ana O que você acha? A água tá gostosa ou não? E a água? E a gente sai do acaso Esse ano não tá com nenhuma das duas Que eu arrumo o fim, né? Já respondi sua pergunta? Já é tudo Muito bem Muito obrigada Jane de Oliveira Professora já respondeu tudo Gostou desse vídeo de curto? Deixa o seu like Inscreva-se no canal Ainda quem não é inscrito Um beijo no teu coração Que o papai do céu Abre a sua vida Dê muita sabedoria Entendimento Entendimento e fidelidade No teu coração Você que tem fidelidade Com a tua esposa Com o teu esposo Você tem fidelidade com Jesus Você tem crédito A pedir a benção E receber